Como vocês já viram no título do vídeo, no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a preparação de uma maquiagem usando produtos de uma blogueira em específico, por isso o make de blogueira. A blogueira de hoje é a Mari Maria, tem alguns produtos aqui da sua linha que levam o seu nome e vou compartilhando com vocês não só a preparação de uma maquiagem, como a atualização do uso de alguns desses produtos. Tem produtos aqui que já tem resenha, outros ainda não trouxe em um vídeo separado, mas sim apareceram em alguns tutoriais de maquiagem. Não é sempre que eu vou poder trazer esse tipo de vídeo, porque a pessoa aqui não tem a linha completa das linhas de make de blogueiras que já foram lançadas até hoje. Eu vou adquirindo aos poucos e aí vou trazendo pra vocês aos poucos, juntando uma quantidade que dê pra de fato fazer uma maquiagem completa. E eu coloquei esse arquinho aqui porque eu vi que vocês gostaram bastante nos vídeos anteriores e assim separa o cabelinho. Vou começar aplicando hidratante facial, versão da Nivea, pré-make. Vale dar essa hidratada já que minha pele tá limpa e aí a gente começa na preparação. Vamos começar a preparação com a base corretivo. Base corretivo mate Velvet Skin Mari Maria Makeup, produto 2 em 1, uma embalagem nude linda. Já compartilhei com vocês a resenha aqui no canal, vou deixar linkado pra quem ainda não conferiu. Uma base de aplicador de gloss e daí que a promessa é de cobertura alta. Vou dar um resumão aqui pra quem não conferiu, mas é bom pra que atualize vocês. Na minha opinião é uma cobertura média, a textura é bem densa, é uma textura bem grossa. Lembro um pouco o novo corretivo da Bruna Tavares, inclusive, pra espalhar melhor. Já devido a sua textura, vou espalhar com o pincel. Muitos de vocês já devem saber, mas é daquelas bases recomendadas mais pra quem não tem tantas linhas. Pele madura principalmente, já que a sua textura favorece no quesito de acumular e evidenciar as linhas. Há quem gosta, há quem não gosta, é questão de gosto. Mesmo depois da resenha eu continuo utilizando e vejo que algumas meninas me perguntam se vi algum problema quanto a isso. Como eu disse, pode não ser minha base favorita, mas eu uso sim. Aproximar um pouco mais pra vocês visualizarem. Daí que eu procuro hidratar a pele, passar um pozinho pra selar mais. Agora eu vou aplicar mais uma dose como corretivo. Já que tem essa atuação, a gente taca-le-pau. Vamos usar essa maquiagem como dois em um. E daí que o reboco vai ficando mais intenso, vocês estão vendo, né? Tô espalhando aqui com a esponjinha. Dá uma amenizada nesse piso aqui. Ela espalha até que fácil, dá um acabamento bonito inicialmente. O problema dela é com o passar do tempo. A sobrancelha tá sumindo com a base. É o resultado da pele depois de alguns minutos, porque eu dei uma pausa pra sentar e voltar aqui pra mostrar pra vocês. Não teremos selagem de pôr nessa maquiagem, porque não tem aqui. E não tem também na coleção. E vamos direto agora para a sobrancelha. Essa aqui já vai ser usada pela segunda vez. Todas as embalagens dos produtos dela nessa pegada mais nude, na minha opinião, fica lindo. Eu gostei. E a cor da minha pastinha pra sobrancelha é a Bond. Essa daqui eu ganhei da loja parceira Letícia Makeup. Esse tom, inclusive, tem um fundo mais acinzentado. É o tom que geralmente fica melhor pro tom da minha sobrancelha. E a sua textura é um pouquinho densa, não é tão cremosinha. Vou usar esse pincel 2 em 1 da Macrylan. Pincel pra sobrancelha. Facilita, porque no próprio pincel você já varre, você já preenche. Daí que eu vou precisar do espelho bem na minha cara. A textura dela é bem sequinha. Por um lado é bom, porque não vai ficar com aquele aspecto melequento. Até a questão de transferir acaba sendo menor. Que eu acho que é um produto que vai demorar até pra acabar. Tem que esfregar bastante o pincelzinho na pastinha. Pra poder pegar uma quantidade boa, pra você ver o resultado. Se você for com leveza, você não vê pigmentação praticamente nenhuma. E olha como o tom casou direitinho no tom da minha sobrancelha. Ficou bem natural. O que vocês acharam? Fiz direitinho? Estão acostumada a fazer com lápis, assim? Já tem um tempo que eu tô agarrada nessa questão de correr de colapia. E quando eu vou pra pastinha eu fico meio perdido, assim. Não sei se eu tô fazendo um zirinho. Próximo produtinho é pra dar um contorno nessa face. Colocar uma cor. Eu vou usar a palhetinha Sun Kissed. É uma palhetinha específica de contorno e blush. Essa também ganhei da Letícia Makeup. Dois tons marronzinhos pra contorno. E esses dois tons aqui de blush. Sendo um rosinha mais opaco. E esse com fundo alaranjado. Com um pouquinho de brilho. Ele tem um toque mais iluminado. São aqueles tons que se eu quiser um contorno mais marcante eu tenho que insistir um pouquinho. Vou começar por eles. Eu sempre misturo as duas tonalidades. Apesar de serem bem parecidas. Tem uma que é mais escura que a outra. A textura do pó é bem fininha. E é o que eu gosto dessa questão, assim, de esfumar bem. O tom aqui no dedo que é melhor pra vocês verem. A textura é bem suave, bem macia. É um tom bem frio. Aqui. E aí, ó. Tá vendo que eu insisto? Acho que eu insisti até muito. Ai. Eu gosto desse pincel. Só que ele é bem gordão. E se não tivermos cuidado? Atravessa a linha do horizonte. Dá uma esfumada aqui no nariz. Eu gosto dessas paletinhas que dá pra utilizar tanto no rosto quanto nos olhos. E é isso que eu vou fazer agora. Vou pegar esse tomzinho aqui que é o mais escuro. Com o pincelzinho de esfumar. E vou depositar. Fazer um leve esfumado aqui na área dos olhos. Não sei se vocês repararam. Mas, ó. Como tá acumulado aqui. Agora vai diminuir com esse esfumado. Tô usando o pincelzinho A11 da Macrylan. A paleta esfuma super bem. Agora vou para o blush. Vou aplicar um pouquinho do rosinha. Vou tentar usar todas as cores, tá? Por isso que eu vou fazer essa mistureba que vocês vão ver aqui. Esse pincel da Ruby Rose é o F40. Vou usar aqui assim. E vou aplicar o douradinho por cima. Pra dar um toque bronzeado com iluminado. Pincelzinho pra blush não é dos melhores. Vou pegar esse aqui da Oceane, que é um dos meus favoritos. É mais suave e esfuma melhor. Queixinho, dar uma diminuída a base. Trazer cor ao rosto é uma vida, né? Já dá um up. Apesar de que eu acho que eu abusei. Vou pegar esse laranjinha da paleta também. E passar aqui por cima desse marronzinho. Fazer uma make um pouco mais pro coral. Pegar o menorzinho. Esfumar aqui rente a raiz dos cílios inferiores. Só pra dar um sombreado. Agora vou aplicar o iluminador, que também é uma graça. A embalagem é linda. Vem escrito o nome da Mari Mari, ó. Ao redor da embalagem. No topo vem essa coroinha aqui. Linda. E a cor desse iluminador é o Luna. É a cor que eu uso. Pêssego. Bem bonito. Olha, ele sai aqui pelos buraquinhos. Olha isso. Pêssego, champanhe. Tem uma cintilância bem bonita. Aí eu vou depositar um pouquinho aqui. Na pálpebra móvel. Muito glam. Eu acho ele extremamente pigmentado. Esse aqui eu ganhei da loja Eusíssima. Loja física. Também vem de Mari Mari. Olha. Lindo. Esse eu já prefiro esfumar na pele com o pincel. Porque vocês viram como ele cola no dedo, né? Então, ó. Tiro o excesso. Que senão acaba marcando muitos poros. Acaba depositando muito. Meu Deus. Foi demais. Deixa eu esfumar aqui com o pincel de blush. Tem que ter cuidado. Senão ele marca. Ele fica com muito produto aqui em cima. Agora aqui nessa parte eu já prefiro com o dedo. E aqui no biquinho do lábio também. Vou passar um pouquinho aqui. Abaixo da sobrancelha. Com cuidado, hein? Porque eu tô toda lambrecada de iluminador. Próximo. Caneta delineadora Cat Eyes. Também vem com essa pegada cheia de coroinha. A pontinha, ó. Longa. Bem fininha. Ela é meio molinha assim no topo. Ó. Bem pigmentada. Essa também só usei uma vez. E assim. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com delineada. Apesar de ser pigmentada. De ser bem fininha. Ela tem esse topo bem molenga. Então tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque acaba borrando. Pelo menos essa foi minha experiência a usar pela primeira vez. Tô usando agora pela segunda. Muita calma nessa hora. Gravar e aplicar não é fácil. Principalmente uma pessoa meio seguida como eu. O espelho tem que tá na minha face. Bem enfiado. Tá bom? Vamos lá. Eu não sou a melhor pessoa pra falar de delineador. De delineado. Até porque eu sou péssima. Mas assim. Ele tem boa pigmentação. Um acabamento mais pro opaco. Mas eu sinto que não dá pra aproveitar muito essa pontinha. Porque ela é bem mole. Daí que qualquer tremidinha. Ou escorregar de mão. Ela meio que dança. Agora eu vou pra máscara pra cílios. Embalagem bem bonitinha. Rosa. O aplicador é bem fininho. As cerdas são separadinhas. As cerdas de silicone. Esse eu já testei mais vezes. A textura é bem encorpadinha. Vamos à aplicação. Pra vocês verem. Talvez o delineado não consiga mostrar 100%. Mas eu vou aplicar só nesse aqui. E fazer a comparação do outro lado. Pra vocês verem. Dois pontos que eu gostei dessa máscara. É a textura e o aplicador. Vocês viram que eu enfiei lá dentro. Pra pegar mais né. O buraquinho tira bastante o excesso. Duas camadas. Contra esse lado aqui. Não é aquela máscara que dá mega volume. Curva e alonga. E de certa forma. Acaba evidenciando os cílios. Pra eu conseguir mais volume. Assim uma coisa bem mais destacada. Eu me jogo nas quatro camadas. Mas eu sinto que o resultado principal dela. É nesse quesito que eu falei com vocês. Alongar, curvar e dar uma separadinha. Vejam como essa máscara curva. E deixa os cílios bem separadinho. Alongar, promete ser a prova d'água. Não fala nada quanto a resistência. Todas as vezes que eu usei. Não tive problema. Desde a primeira aplicação. Eu senti essa textura boa. Assim. De atingir um resultado bacana. E me atendeu bem. Gostei do aplicador. Bem fininho. Vamos agora finalizar essa maquiagem. Com batom. Tô aqui com duas opções. Primeiro vou mostrar pra vocês a embalagem. Pra quem não conhece. Ela é assim. Quadradinha. Com a mesma pegada dos outros produtos. Eu achei linda. Tô aqui com a cor Frosty. Que é um nude com fundo rosado. É mais pra um rosinha. E a cor Ash. Que é um nude meio marrom. Alaranjado. Apliquei aqui no dorso da minha mão. Pra que vocês vejam já secos. Ó. Esse é o rosinha Frosty. E esse é o meio alaranjado Ash. Um nude. Como o Ash já apareceu aqui algumas vezes. Eu vou pro nude rosado. Que é o Frosty. A textura dele é bem leve. É bem pigmentado. Rapidamente a gente consegue uniformizar. Textura leve. Assim. Não é aquela textura cremosa. É um leve até quase líquido. E assim como já mostrei pra vocês aqui no dorso da minha mão. Fica bem opaco. Bem mate. Não transfere com facilidade. Inicialmente fica assim. Bem bonito. Não marca os lábios. Mas com o passar do tempo. Conforme vai secando. Marca um pouco mais. Fica bem sequinho. Fica por boas horas nos lábios. Mas assim. Conforme né. Você vai comendo. Vai falando. Se passar muitas horas. Vai perceber que ao final do dia. Não tem aquela pigmentação completa. No vídeo onde eu falo da base. Também mostrei a duração do batom. E aí vocês conferem melhor. E esse é o resultado final da maquiagem. Usando só os produtos da Mari Maria. Agora eu quero saber da opinião de vocês. O que vocês acharam. O que menos me agrada. Se for analisar assim. Seria a base. Como base. Eu não me sinto confortável com ela. Porque pra minha pele. Ela evidencia os poros. Ela evidencia as linhas. Não é segredo pra vocês. Até porque. Já mostrei muitas outras vezes. A utilização desse produto. Apenas como corretivo. Daí sim. Consigo usar muito mais vezes. Porque na minha opinião. É melhor evidenciar apenas uma área. Do que toda. Do meu rosto. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários. Qual foi o seu produto favorito. Aqui na atuação do meu rosto. Se você já usou um desses produtos. Compartilha aqui com a gente. Também a opinião que é super importante. Assim outras meninas. Fica uma par. De outras experiências. E análises. Se você gostou desse vídeo. Clica aqui no gostei. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fique com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.